Ela, 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 ela só tem 15 anos Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa 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 Nós empurra na checa Soca, 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 soca Soca na checa Catucadão na checa Catucadão na checa Vipa 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 V 15 horas, não quer dar porque diz que machuca, já que você tá fudendo Então chupa, então chupa, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa Nós empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Então chupa, então chupa, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa